Olá, crianças! Eu sou Miss Tati e vou te ensinar outra música de dedo, ok? Outra música que você pode cantar e usar seus dedos. Vamos lá! Essa agora é 5 pequenos monstros, ok? Muitos filhos gostam. Prontos? Vamos lá! Então, você pode colocar suas mãos assim, e depois a outra, assim. Como assim. 5 pequenos monstros прыgando no chão. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, 4 pequenos monstros прыgando no chão. Agora, 4. 4 pequenos monstros прыgando no chão. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, 3 pequenos monstros прыgando no chão. 2 pequenos monstros прыgando no chão. 3 pequenos monstros прыgando no chão. 3 pequenos monstros прыgando no chão. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, 3 pequenos monstros прыgando no chão. 2 pequenos monstros прыgando no chão. 2 pequenos monstros прыgando no chão. 1 fell off and bumped his head. 1 pequeno monstros прыgando no chão. 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 That's it. I hope you like it. Bye!